Essa música é nossa, mas vai só refrão, viu? Que a gente vai lançar daqui 20 dias aí E o clipe da Nova Arte, vamos fazer o seu cantor, hein? Olha aí, menino, vai! Essa é nossa, hein? Só tem prauzinho, vai! Vamos esperar essa música! Se quiser ouvir, ouvir, arrumar outro Só me chama, se quiser fazer gostoso Se quiser ouvir, ouvir, arrumar outro Só me chama, se quiser fazer gostoso Se quiser ouvir, ouvir, arrumar outro Só me chama, se quiser fazer gostoso Se quiser, óbvio vai vir, arrumar outro motor E me chama, se quiser, vai ser gostoso Vindo a pedido no baixo, let it run Puxa assim, fora aqui Sons, ou seja, meu coração querido Te envolvi com outro lado Se eu te esquecer, se o abraço só fosse Vindo a pedido no baixo, let it run Volta, bebê, volta, bebê Se não for assim, óbvio vai ser gostoso Eu tô com saudade daquela cidade aqui do teu Volta, bebê, volta, bebê, volta, bebê Eu tô com saudade daquela cidade aqui do teu Volta, bebê, volta, bebê Volta, bebê, volta, bebê Se não for assim, óbvio vai ser gostoso Eu e não vou te chamar, bebê Eu e não vou te chamar, papai Eu e não vou te chamar, papai Deixa eu te chamar, papai Volta, bebê, volta, bebê É né, senão você não vai ser meu Eu vou salvar, DJ Naquela cidadinha que tu tem Volta, bebê, volta, bebê Volta, bebê E eu vou salvar, DJ Naquela cidadinha que tu tem Volta, bebê, volta, bebê Volta, bebê, volta, bebê Novartis, show! É show, papai! Novartis Produções!